E para estampar com tinta branca? Vamos usar o mesmo desenho. Tenho aqui uma camiseta preta. Camiseta preta a gente precisa de tintas de cobertura, que são as tintas mix, que é aquela que tem branco dentro. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a própria tinta branca. O que é interessante você ter em mente? A tinta branca seca um pouquinho mais rápido do que as outras cores. Então, sempre tem que deixar coberto. Assim, quando não estiver imprimindo, cobre. E uma passada só, muitas vezes é muito pouco para ficar bem branquinho. Então, temos que passar de duas a três vezes. Vamos lá? Tenho a tinta branca aqui. Tinta branca vem pronta para uso, você não precisa nem manipular nada. E o processo de impressão é similar aos anteriores. Vou pegar aqui meu rodo, vou levantar a tela, cobrir levemente. Tinta branca aqui. Tinta branca aqui. Tinta branca aqui. Tinta branca aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí